Ah, eu encomendei um bolinho pro teu pai, a noite eu pego um bolinho pra ele... Ah, mãe, olha só, só vou te falar um negócio. Tô a pressa disso daí, tá, querida? Que eu tenho mais o que fazer, tenho que cuidar da minha vida. Que vida? Da minha vida de casada, querida. Eu só esqueceu, é? Agora, meu amor, eu tenho um rá, eu tenho um marido pra chamar de meu. Ah, que ótimo, eu fico muito feliz, porque você e suas irmãs saíram tudo correndo atrás de homens. Saíram de casa correndo atrás de homens. Tá, menos o Pablo, né, mãe? Que saiu de casa pra correr dos homens, dos homens da polícia. Não quero que você fale assim, tá? Porque a polícia tem implicância com o meu filho. Ah, tá, mãe. Você viu que tem cisma com o meu irmão? E meu irmão tem cisma de fazer merda. Aí reclama que eu falo mal da família. Não falo mal da família. Olha aqui, Gritinha. Tu fala mal da família assim, e tu vai parar de falar mal dos seus irmãos. Aqui, vou te mostrar as fantasias. Tu queria ver as fantasias, não queria? Eu só soube ajudando a minha mamãe, graças a Deus. Eu vou te mostrar. Fala. Ele fala, é só rodar por... Aqui, mãe, olha essa daqui. Essa é de muré gato. Não, senhora. Ah, muré gato. Vai ser ótimo, porque teu pai já não entra na Batcaverna há tempos. É. Boa. Também tem muré das cavernas. Aqui. Mas você acha que eu pego o pauzinho do teu pai e queimo na fogueira? Ah, legal. Alelu. Oi, Eloá. Tudo. Eloá, querida, sua lace ficou um arraso, tá? É só passar aqui e pegar com a minha mãe, tá bom, querida? Tá bom, querida. Eita, que mulher chata. Mãe, é o seguinte, você vai cuidar dessa lace como se fosse seu próprio cabelo, tá bom? Ah, ótimo. Vou cuidar como o cabelo da minha chubaca, vou pentear. Não, nada disso. Não é pra pentear que ela tá prontinha. É só entregar pra Eloá. Ela chegar aqui, entrega pra ela e pronto. Tá bom? Tá bom. Tô indo, então. Vai com Deus. Entrega direitinho, tá bom? Brin, desculpa, nem te dei atenção. Nada, amor, que isso? Você tá na correria. Tô na correria, na correria. Beijo, beijo. Vida de empresário é assim, merda. Não, é uma loucura. Aqui, vem cá. Fala. Ô, mãe, é cada fantasia tão maneira, cara. Cara, tu fazer isso, tu ama muito o meu pai mesmo. Não, amo mesmo. Não, mas sacana mal, Briti. É, o preço é um pouco saudável. Meu Deus, eu não pago nenhuma banda dessa fantasia. Não, não. Não, não sou trouxa. Não, não. Eu vou costurar. Eu vou fazer a minha fantasia, viu? Vou pegar essa lace aqui. Vou costurar aqui, ó. Já faço aqui um rabinho. Não, não, não. Mãe, mãe, mãe. O Mike acabou de falar com a senhora. A senhora tem que cuidar dessa areice como se fosse tua. Estou usando como se fosse minha. É... Eu vou lá. Eu vou seguir a vida, tá? Olha aqui. Bota pra gente ver como é que fica. Aqui, querida. Gente, mas tu ficou arinda. Querida Angélica. Não. Tá, tá arinda. Ô, mãe, só tá parecendo eu. Só que 30 anos mais velha. Mas tá arinda, né? Ô, Briti. Não fala... Não tenta adivinhar o que eu tô pensando, não, tá, querida? Olha aqui. Eu ia te pedir pra você fazer um negócio pra mim. O quê, mãe? Uma guarda fantasia. Se tu quer um galho pra mim, se você... O que você vai fazer? Você vai vigiar essa lace. Você vai enrolar a Eloá. Quando ela chegar aqui, você... Ah, cadê a Leice? Ah, não sei. Tô confusa. Ah, não. Esse negócio dá um rolo na Eloá. Ah, não. Não, não, não. Não sou boa. Não sou boa de enrolar as pessoas. Nossa, tu enrola tua língua na boca do Wilson, que é aquele cão. Tá bom, mãe. Eu posso até fazer o que tu tá querendo. Mas tu vai ter que me dar um dinheiro pra eu comprar presente pro meu pai. Tá bom. Mãe, como que eu compro um presente especial pro meu pai com essas moedas? Querida, dá pra uma dose de catuaba. Isso pra ele é um presentão. Sinceramente, tá? Eu vou lá. Se varar, se cuidar. Eu vou lá, querida. Não domina minha vida, não. Ah, mãe. Eu só tô te ajudando.